Tô com saudade do cheiro da terra Oh, saudade Saudade dos tempos que eu era Oh, saudade Mas ainda hoje o que aprendi Carrego comigo por onde eu vim Só não veio comigo a morena Oh, saudade Só não veio comigo a morena Oh, saudade Oh, saudade Oh, saudade E saudade é tempero de vó Que tempero Na sala tocando o mestre Gonzaga São forneiro Mas ainda hoje com quem aprendi Carrego comigo nas letras que fiz E até hoje penso na morena Oh, saudade E até hoje penso na morena Oh, saudade Oh, saudade Oh, saudade Tô com saudade do cheiro da terra Oh, saudade Oh, saudade Saudade dos tempos que eu era Oh, saudade Mas ainda hoje o que aprendi Mas ainda hoje o que aprendi Carrego comigo por onde eu vim Só não veio comigo a morena Oh, saudade Só não veio comigo a morena Oh, saudade Oh, saudade Oh, saudade Oh, saudade Oh, saudade Oh, saudade é tempero de vó Que tempero Na sala Na sala tocando o mestre Gonzaga Na sala tocando o mestre Gonzaga Sanfoneiro Oh, saudade Ainda quero viver mais momentos Oh, saudade Oh, saudade Oh, saudade Oh, saudade E saudade é tempero de vó E saudade é tempero de vô E saudade é tempero de vô